Música Olha só, em meio a dezenas de obras de arte, fotos e milhares de livros, eu interrompi aqui uma manhã o doutor Geraldo Figueiredo Ferreira, que é escritor. A gente tá na dúvida se ele é mocoquense ou se ele é arceburguense, né? Mas eu brinco, mas ele é mocoquense. E eu interrompi, inclusive, você tá escrevendo um novo romance, né, Antônio? Sim, eu tô escrevendo um romance que faz parte daquele projeto Rumos, do Itaú Cultural. Ganhou um patrocínio. Sim, um patrocínio. Tô ganhando pra escrever. Nossa, que é um milagre. O que no Brasil é muito raro, né? Tem que ser muito bom, né? Eu interrompi ele escrevendo, ele acabou de receber um convite, nós vamos falar de um tema muito bacana, que a gente recebe muito em bococo aquelas viagens literárias, né? Os escritores vão até a biblioteca, se reúnem com as crianças lá na pracinha pra gente ir à biblioteca, mas nós estamos importando escritores também. Você também foi convidado pra viagem literária. Sim, neste ano eu vou participar do viagem literária. E por que você não participa em Mococa? Porque eles é que passam o roteiro, não é? E eu penso que a ideia mesmo seja fazer com que o escritor não vá à sua cidade. Porque é muito mais fácil pra mim, a qualquer momento, ir até Mococa e falar com os mocoquenses, independentemente de projetos do governo estadual, do que agora, nesse momento. Então eles levam pra outras cidades, onde, enfim, é mais difícil. Você tá indo com qual livro? Eu vou, quer dizer, na verdade, assim, por conta de toda a obra, né? O conjunto. Mas você não vai falar do seu livro? Sim, eu vou falar mais da minha obra e de literatura, de modo geral. O livro que me deu, assim, projeção nacional foi As Visitas que hoje estamos, né? O romance. Agora, Antônia, como que vai ser? Você vai chegar lá, você já pensou o que você vai fazer? Tem um roteiro, ou é um bate-papo? Porque são crianças, né? Não, não, são adultos. Ah, os seus são adultos? Sim, eu vou por literatura adulta. Que legal. E aí, como que você já preparou o que você vai fazer? De modo geral, eu não me preparo muito, não. Eu acho que... eu chego lá pra conversar, sinto um pouquinho como as pessoas estão, e aí eu levo a discussão de acordo com aquilo que eu percebo. Eu acho que fica mais autêntico, né? Não é nada decorado. Antônio, o que você tá achando, assim, no cenário atual? Você acha que o pessoal tá lendo? O que você tá sentindo? É, eles lêem. A leitura existe. Agora, eu acho que mais importante do que a quantidade é a qualidade. Você acha que é mais importante a qualidade? A qualidade é mais importante. Nós temos dois tipos de leitura. Uma leitura que é passatempo. Normalmente, aquela leitura que nós dizemos que é comercial. Quanto tempo ela dura? O tempo que você leva pra ler o livro. Então, se você ficou três horas lendo o livro, a duração dela na sua vida são três horas. Ela não ilumina nada do que você fez antes e não vai mudar o que você pensa da vida pra depois. Então, é quase jogar o tempo fora? Não, não é. É se divertir durante essas três horas. Serve só pra isso. Como assistir um filme, né? Exatamente, como alguns filmes. Ela é comercial, é um produto. Agora, há um outro tipo de arte, aquela que tem fôlego, enfim, que tem que ver com o início do homem, da civilização, da cultura. Ela é cumulativa. Ela se refere a tudo que o homem produziu. E, quando você entra num livro desse, você muda como pessoa. Parafraseando Heráclito, né? Não tem como entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque você coloca o pé na água do rio, aquela água passa, o rio é outro. Não adianta colocar no mesmo lugar. Só que, mais importante do que o rio, que é outro, você também é outro, porque você muda. A grande arte, não só a literatura, ela promove essas mudanças. Ela faz, eu saio de um livro pensando assim, nossa, isso mudou o modo como eu vejo a existência, a vida, as outras pessoas. Como eu vou planejar o meu futuro. Essa obra que eu estou dizendo que tem qualidade. E é essa obra que muda as pessoas. É essa, por exemplo, que a escola tem a obrigação de fazer com que os alunos leiam, ensiná-los a ler. E é lógico que ela é mais difícil, ela é mais complexa, mas ela também é prazer. Você, durante quatro, cinco horas que lê esse livro, você também se diverte. E ele muda a sua vida. Então, se a vida é tão curta, os antigos diziam, a arte é longa, a vida é curta. Pois bem, se a vida é tão curta pra tanta coisa boa, por que você vai perder tempo com porcaria? Verdade. Ô, Tony, sabe o teu livro de poemas? Sim. Nossa, eu poderia acabar a entrevista agora, né? Mas eu acho tão desperdício deixar, falar pouquinho com o Antônio. Eu tenho ele na minha cabeceira, esses dias, nos momentos de tristeza. Deixa eu ver os poemas do Antônio, né? Eles são poemas, você acha que a releitura também é bacana? Sim, a releitura é fundamental. Perguntaram uma vez pra Borges o que era mais importante na literatura. Ele disse, relê. O único problema é que pra relê é ser obrigado a ler antes. Verdade. Às vezes você lê num outro momento, você tem uma outra visão, né? Sim, é isso que caracteriza a grande obra. O que é um livro clássico? Aquele que suporta a releitura. Você lê num momento da sua vida, no ano seguinte, ao relei-lo, ele é um outro livro. Porque você também é outro. E ele, então, tem a capacidade de manter esse diálogo com o leitor, com a sociedade. Isso caracteriza o clássico. Nós temos muitos livros assim, né? Só que porcaria tem muito mais, infelizmente. Infelizmente. Acabei de chegar aqui, ele acabou de receber um outro convite. É, o Antônio. Muita gente fala, ah, o Antônio. Eu falo assim, mora lá em Ceburgo. Tá aqui no meio desses livros todos, essas artes que são deles também, né? Você também faz obra de arte. Você continua produzindo ou deu uma parada? Eu tô parado, ultimamente, que eu tô fazendo muita coisa, dando aulas particulares de redação. Aliás, aproveitar. Fazer o merchan. Fazer o merchan. Aqueles alunos que vão prestar vestibular e quiserem montar grupos, eu tenho hoje mais de 50 alunos. Eu tô quase 60 alunos. Mas o outro dia que eu venho aqui, você tem um dia até Caconde, de Ingoaxupelta, de São José? Sim, eu monto grupos de 4 ou 5 alunos, que é um número ideal, e trabalho a redação com eles individualmente. Não como escritor, mas claro, eu uso a minha experiência de escritor pra tentar entender qual é o estilo de cada um e fazer com que ele escreva com autenticidade, do seu modo, a sua maneira. E isso, evidentemente, vai fazer o texto dele brilhar e se destacar. Mas a redação cada vez tem o peso maior no vestibular porque tem que ter interpretação hoje em dia também, né? Mais do que muitos anos atrás. Eu penso que essa ideia de... a redação mudou muito nos últimos anos por conta dos estudos que têm sido feitos, dessa escrita. E a interpretação, sem dúvida nenhuma, cada vez mais é importante. Veja, Portugal que cresceu no exame do PISA nos últimos anos, por conta do primeiro-ministro, do ministro da Educação, na verdade, o ministro da Educação, que valorizou o ensino da língua materna e a matemática. Diz ele que isso é base pra que você consiga, depois, nas outras disciplinas, se aprofundar. Porque você sabe interpretar, você sabe escrever, você sabe se expressar e conhece a gramática, tanto da língua quanto da própria matemática. Nossa, gente, é muito mais. Bom, pra você ter acesso... já que a gente fez o merchan, vou pôr o telefone embaixo. Pode ser o celular, né? Pode. É 19? É 19-99775-8411. Gente, é assunto que não acaba mais. Eu ia falar até do último convite, você vai pra onde mesmo? É. Da Biblioteca Vila-Lubos. Sim, eu acabei de receber um convite da Biblioteca Vila-Lubos, um bate-papo, se não me engano, com o escritor Sidney Rocha, que é um grande escritor, né, de Pernambuco, e a mediação vai ser de Manuel da Costa Pinto. Eu até já participei em dois eventos com o Manuel, um em Curitiba e o outro em Santos, com o escritor Gonçalo Tavares, que é um dos grandes escritores da língua portuguesa hoje. Eu acho que se você fazia uns encontros na sua biblioteca, bate-papo, cada gente pagava, né, já que você dá aula de redação, podia dar aula de literatura, a gente ficava nesse ambiente, e passava horas... eu consigo de graça, porque ele é meu cunhado, né, passa horas prazerosas ao lado do Antônio. Obrigada, Antônio. Imagina, eu é que agradeço. Parabéns, né? Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês, falar com os mocoquenses, né, eu sou mocoquense, e sou asseburguense também, não é? É, você é meio paulista e meio mineiro, como diz o Kiko Zé Maria. Sim, exatamente, tô aí nessa fronteira. Nessa fronteira. Música 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 Música